Voltamos com o Horizonte Debate e no programa de hoje falamos sobre proteção à mulher e seus direitos. Fomos, acho que a sociedade brasileira inteira, chacoalhados com a discussão e o que acabou reverberando do caso da menina no Rio, de 16 anos, estuprada, estuprada por 33 homens. Nós ouvimos demais gente do convívio da gente dizendo assim, ah, ela engravidou com 13 anos, né, ah, essa menina estava no lugar errado. Isabel, Karen e Simone, eu já expressei a minha indignação, como é que foi para receber isso? Essa discussão, esses mitos e essas injunções que levam a culpabilizar a vítima, primeiro é preciso citar o seguinte, o estupro não é sexo, estupro é crime, estupro tem que ser punido enquanto crime, não existe um sexo nessa relação. Segunda questão, a 100% é a mulher, nesse caso, é a vítima. Não tem uma divisão, 50% é culpa da mulher, 50% do homem, não. Esses mitos que são colocados são a cultura do estupro, que a gente ouve tanto falar. Cultura do estupro é isso, é tentar tirar a responsabilidade do agressor e julgar para a vítima. Ela estava de shortinho, ela estava no baile funk, ela usou drogas. É diferente, por exemplo, quando você não tenta culpabilizar um ladrão pelo furto. Você vai acusar quem? A pessoa, 50%, quem foi roubado, ou um assassino pelo crime de assassinato, quem morreu é 50% culpado? Não. No caso do estupro, não. A vítima, a cultura do estupro, ela tenta manipular essas informações, se ela estivesse na escola, se ela estivesse na igreja, não estivesse no baile funk, não teria acontecido. Então, o estuprador, eu acho que é importante a gente citar, não é louco, nem doido, ele é um ser comum, produção do machismo, do sexismo, da opressão na nossa sociedade. Então, acho que é importante a gente caracterizar isso, é um crime e isso tem que ser punido assim. E o que é mais lamentável, além de tudo isso, é a situação da vítima de se sentir culpada por aquilo, porque a vítima, na maioria das vezes, ela não denuncia, porque ela se sente culpada, de alguma maneira, eu devo ter contribuído para esse estupro. Ou porque eu estava com um vestido transparente, ou porque eu bebi, ou porque, enfim, alguma ação eu tive e contribuí para esse estupro. Então, assim, é mais um absurdo nessa cultura. Além de se pensar nessa questão da sociedade que culpa a vítima de estar em determinado lugar ou ter determinado comportamento, ela também se culpa por isso. Ela também, então as denúncias ainda são muito tímidas. Ela só tomou o partido de denunciar quando a internet, exatamente. Senão ela não teria, possivelmente ela não teria denunciado como milhares não denunciam. Então, assim, a gente vê inúmeros casos de estupros que a vítima se não denuncia, com medo, com vergonha, né? E pensando, se culpando, de alguma maneira eu devo ter contribuído para isso, o que é muito triste e lamentável. Simone, fazendo intervenções nas escolas, gosto muito de fazer isso, palestras e coisas desse tipo, eu me lembro de, em uma escola agora há pouco tempo, ter citado um funk de caráter bastante pejorativo com relação à menina, que é de MC João, que quando passam a tarde ou que namoram com o MC João, que é o intérprete da canção, essa menina volta com o órgão sexual ardendo. O trecho da música é bem chulo, é isso, né? E quando a gente fala isso, e com a palavra, né, chula, que é citada, todo mundo ri. Uma população ali de 14 anos, eles riem, né? Aí eu gosto de colocar assim, peraí, vocês estão rindo e dançando uma coisa? É a mesma coisa de levar, por exemplo, para a sala de professores, uma reflexão onde o professor está ganhando mal e todo mundo dançar e ficar feliz com isso, né? Assim, quando a gente leva uma reflexão desse tipo e joga essa verdade na cara desses jovens, eu acho que eles entendem. Mas por que que isso demora? A cultura do estupro, nesse caso, nos mostrou que meninas têm sido estupradas com frequência e isso vira uma prática, assim, mas é estupro ou não é? Eu acho que são três questões, a primeira questão é, eu brinco, eu tenho uma filha de 14 anos em casa e a primeira dica, né, como psicóloga, como mãe. Converse exaustivamente com seu filho, de forma exaustiva e ouça o que seu filho ouve, saiba quem é MC João, saiba quem é MC Ger, tem o Ger agora e é um outro que vocês vão ficar se conhecendo. O som, o toque é muito gostosinho, né? O barulhinho ali é bom, mas o que que está sendo dito naquela música? Você está cantando? Então vamos cá, vamos conversar, vamos discutir. O que que é isso? Que palavra é essa? Essa palavra é gostosa de ouvir? Outra coisa, né? Quando o pai e a mãe vai conversar agora, eu falo aqui, pai e mãe lá do início. Tem uma frase que está sendo muito usada agora, não é não. E não é não mesmo. O feminismo, não é não, não. Então, inclusive o rapaz tem que aprender isso também. O não não é um instrumento de conquista, né? Ela está fazendo um joguinho. Com você, não, meu bem, eu não quero mesmo. E os homens têm que aprender isso desde a adolescência. Porque o rapazinho aprende o seguinte, insiste mais um pouquinho que ela vai ceder. Insiste mais um pouquinho. Então, um pai que faz esse trabalho, ou uma tia, ou um primo, ou um amigo, está fazendo o trabalho da cultura do estupro. Ele está dizendo o seguinte, se você insistir mais um pouquinho, ela vai ceder. E a menina aprende o quê? Que ela tem que dizer sim para ser uma menina legal, para conseguir um namorado e possivelmente um marido. Então, esse jogo do sim e não tem que ser ensinado em casa desde pequeno, e na adolescência principalmente, que é uma fase, a gente sabe, a fase das descobertas mesmo, de namorada. Se tiver relação sexual, olha como é que é complicado isso. E pensando nessa menina do Rio de Janeiro, é uma adolescente de 16 anos. Me perguntaram recentemente numa entrevista sobre por que que tinham alguns estupradores. Um padrasto estuprou uma menina e a menina estava grávida. E ele falando como se fosse natural. Esse homem que fala que é natural, uma menina de 14 anos está grávida dele. Não só para psicologia, mas até para moral, qualquer, né? Não existe um homem de 40 anos, uma menina de 9 anos ou de 14 anos que houve consenso. Não existe isso. Ah, mas ela me seduziu. Eu a seduzi e ela aceitou. Você está seduzindo em relação de poder desigual. É uma adolescente de 14 anos e às vezes um homem de 40 anos, que tem 40 anos de vida e mais o machismo apoiando ele. Então, cuidado com isso. Cuidado com as palavras que você fala. E há o estupro presumido com menor de 14 anos. Então, há até uma discussão... Mas você compõe que as pessoas falam, não, mas ela gostou. Ela queria. Ela queria. Ela me seduziu. Ela é muito bonita. Como se fosse culpa da mulher ser bonita. Mas o Supremo já fechou questão nessa questão do estupro presumido. Menor de 14 anos é estupro. Assim, não existe mais a relativização que se falava, não, mas ela quis. Eles já namoram. Ela me amava, ela me amava, não sei o que não. Agora, sabe o que eu acho que é interessante? A dimensão que a gente está conversando aqui agora, não é a dimensão do estupro do beco. Não é a dimensão do estupro da casa, de novo. A maioria dos casos ocorre dentro de casa, com familiares. As meninas são estupros em casa, provocados por pessoas, familiares, amigos e etc. Em casa não é ocasionalmente, não. São estupros em casa. A própria mulher que é vítima da Lei Maria da Penha, tem a violência sexual. Muitas delas ainda cumprem, fazem sexo ou forçadas, obrigadas. É um estupro doméstico. É uma violência sexual dentro da Lei Maria da Penha. A lei, a cultura do estupro, ela cria alguns estereótipos que precisa a gente desmistificar. Primeiro, é de que são jovens, negros, de periferia, que praticam estupro. Não. Nós temos fazendeiros ricos, grandes, poderosos, que aliciam meninas pequenas em comunidades para que sejam empregadas domésticas. Na sua casa, na cidade, nas fazendas, iniciam sexualmente seus filhos com isso. Nós temos também jovens, poderosos, com carros novos, embaladas nas grandes cidades, que fazem em grupo, drogando. Agora, o que me preocupa um pouco, até de estar com esses meninos, tenho trabalhado muito com uma escola num bairro da Regional Oeste, em Belo Horizonte, o quanto que a musa dessas músicas, a musa desse funk tão popularizado junto a esses meninos, o quanto ela é jovem. É a novinha, né? A novinha do funk. E a novinha do funk não é... Vocês são jovens e lindas. A novinha do funk, ela tem 13 anos, 14 anos. O quanto que isso, doutora Karen, ela até puxa o ar, ela até... Porque nos preocupa a ideia da imaturidade. E como que, muitas vezes, a cultura de uma casa, que é cheia de tabu para falar de sexualidade, que é cheia de amarras, o quanto que essa mãe, que também pode ter sido vítima dessa cultura do estupro, o quanto que ela tem dificuldade em pontuar essa história... E passar para a família, passar para as filhas, essa questão, né? Eu acho que... Na casa e na escola, né? Às vezes tem virado um tabu na escola você discutir a questão da sexualidade. Não é só nem a transexualidade nos planos de educação, mas a própria inserção da discussão, né? É um cuidado... Eu acho importante você falar disso, Isabel. O fundamentalismo, às vezes, ele entra nisso, né? Eu acho importante falar disso, porque para chegar na casa, o que a gente aprende, né? Não só quem é psicólogo, mas principalmente a gente que é psicólogo. Realmente, as famílias têm tabus, todas as famílias, não importa qual seja. E a escola está lá não para fazer o trabalho da família, mas para ajudar, né? Então, se você discute em casa e na escola, ótimo. Mas, ah, só consigo discutir na casa, beleza, ou só na família. É isso. Ou só na escola, desculpa. Então, esses dois espaços, no mínimo, são espaços básicos para onde? Onde o adolescente circula, basicamente? Na família e na escola. Se você fala, escola não discute mais isso, você tirou 50%. É isso. É muito sério isso. Muito sério. Então, quando você falou para a gente, né? Eu, indiferente de qualquer coisa, eu acho que escola tem que estar aberta para discutir. Tem que estar aberta. Todos esses temas. É, Horizonte Debate vai entrar na sua casa e levar essa discussão de informação e, ao mesmo tempo, de crescimento. Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.